Vazo grego, esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, ao novo Deus servia. Era o poeta de Teos, que a suspendia, então, e hora repleta, hora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais o lavor da taça de mira, toca, e do ouvido aproximando-a as bordas, finas as de lhe ouvir, cânora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de anacreonte fosse.